Neste mês, é o Maio Amarelo, é o mês dedicado para a conscientização do trânsito. Vários assuntos estão sendo abordados neste mês e o Departamento de Trânsito aqui de Três Lagos está realizando algumas lives, inclusive, debatendo alguns assuntos relacionados ao trânsito. Nesta semana, gente, um dos temas abordados é a lei do descanso para os motoristas profissionais. Vamos acompanhar agora na reportagem da Daiane Oliveira. A lei do descanso determina que, no período de 24 horas, motoristas profissionais têm direito a 11 horas de descanso. O maior período deve ser de, pelo menos, 8 horas ininterruptas. As três horas restantes podem ser fracionadas ao longo do dia. Dentro dessa regra, existem os dois tipos de motoristas, o motorista de transporte de cargas e os motoristas de condução de transporte com o aviário de passageiro. Os motoristas de transporte de carga devem respeitar, no intervalo de 6 horas, 30 minutos de descanso. Então, ele pode dirigir, no máximo, 5 horas e meia. Dirige 5 horas e meia e respeita essas 30 minutos de descanso. Ou ele dirige 3 horas, 30 minutos de descanso e completa 6 horas a lei do descanso. Além dos motoristas de caminhão, a lei leva em consideração também motoristas de transporte de passageiros e motoristas de transporte escolar, conforme explica o inspetor da Polícia Rodoviária Federal a respeito do intervalo a ser respeitado para cada categoria. O período máximo de dirigir é 5 horas e meia e 30 minutos de descanso. Isso para motoristas de transporte de carga. Para motoristas de condução de transporte escolares e transporte de passageiros, transporte de passageiros é aqueles que, acima de 10 lugares ou mais, a cada 4 horas é 30 minutos de descanso. Então, o que eu não falei anteriormente, o transporte, o veículo de transporte de carga, 5 horas e meia e 30 minutos de descanso. Transporte de passageiros ou escolares, a cada 4 horas, 4 horas e 30 minutos de descanso. E todos devem respeitar a regra geral, que é 11 horas no período de 24 horas. A lei 13.103 assegura que o motorista profissional deve parar por uma hora durante a sua jornada para a refeição. Cada motorista deve ter uma planilha para controle deste tempo de descanso, para que, durante uma abordagem policial, não corra o risco de sofrer penalidades. Bom, existe basicamente dois meios. O prioritário é através do crono-tacógrafo. Então, todos os motoristas profissionais, eles possuem o crono-tacógrafo. O policial rodoviário federal, quando aborda o veículo, ele solicita. Motorista, me faça o teu crono-tacógrafo. Pode ser de disco, pode ser o digital, mas ele vai entregar para o policial rodoviário federal o crono-tacógrafo. Através do crono-tacógrafo, que a gente vai poder fiscalizar se ele realmente cumpriu essa lei de descanso ou não. Se ele não tiver o crono-tacógrafo, e é um assunto que é importante para os motoristas, de terem conhecimento, a live vai ficar disponível. Fica bom para depois eles poderem assistir e tirar algumas dúvidas, que quando a gente aborda, às vezes eles não têm ciência, que é da ficha de controle autônomo. Basicamente, é uma fila até trouxa aqui. É um diário de bordo, o que a gente fala. É só o motorista colocar o veículo, a placa dele, a data de saída, a hora de saída, o raio inicial, a data de chegada. É basicamente o controle de todo o tempo de condução dele. Se ele tiver ou com alguma pane no crono-tacógrafo dele, para não sofrer as medidas administrativas, que é ficar esperando todo o período de descanso, 11 horas ou 30 minutos, que vai ser o período menos, nem se ele conseguiu fazer as 8 horas interruptas, teria que ficar só os 30 minutos. Então, se ele tiver esse diário de bordo, não está com problema no crono-tacógrafo dele, mas se ele tiver o diário de bordo, essa medida administrativa, e teve o tempo de descanso, essa medida administrativa de ficar parado às 11 horas não vai ser necessária. De acordo com o inspetor, a lei do descanso influencia diretamente na redução de acidentes, especialmente aqueles com vítimas fatais. Esse assunto, a gente está no mês do Maio Amarelo, que é a campanha nacional de concedização do trânsito seguro. E esse assunto está sendo abordado porque, além do descanso, ela impacta muito na questão dos acidentes de trânsito.